Eu sou teu, indivisivelmente teu Não sei por que razão me pensa assim Eu sou teu, enlouquecidamente teu Por que nasci com tuas mãos sobre mim Negar que me possuis é como olhar pro sol e duvidar da luz É não acreditar no mágico prazer dos nossos corpos luz É questão de destino São razões de um menino fiel que foi feito no meu coração Teu colibri cativo Sem teu doce eu não vivo Porque se tu me soltas Não beijo outra flor Morro de fome e de amor Teu colibri cativo Sem teu doce eu não vivo Porque se tu me soltas Não beijo outra flor Morro de fome e de amor Eu sou teu Indivisivelmente teu Nem sei por que razão me tens assim Eu sou teu Enlouquecidamente teu Porque nasci com tuas mãos sobre mim Negar que me possuis é como olhar pro sol e duvidar da luz É não acreditar no mágico prazer dos nossos corpos luz É questão de destino São razões de um menino fiel que foi feito no meu coração Teu colibri cativo Sem teu doce eu não vivo Porque se tu me soltas Não beijo outra flor Morro de fome e de amor Teu colibri cativo Sem teu doce eu não vivo Porque se tu me soltas Não beijo outra flor Morro de fome e de amor Morro de fome e de amor